Você já imaginou o que pode acontecer se você entender isto? Se você entender que quando você fizer um bem para o teu vizinho, o bem vem para você? Se você fizer um bem na tua rua, o bem vem para você? Se você levantar uma pessoa, você é que fica de pé? Se você abençoar alguém, é você que é abençoado? Se você cuida de alguém, é você que é cuidado? As sementes que você planta, com a tua boca, com as tuas atitudes, com as tuas ações, elas saem de você, mas nunca sairão da tua vida. Sementes que nós plantamos, poderão sair das nossas mãos. Porque se você segura a semente, ela morre com você. Mas se você lança a semente, ela se multiplica, e ela volta para você em forma de colheita. Quando você cuida das pessoas, do reino de Deus e salva vidas, é você que é salvo, é você que é abençoado, é você que é cuidado, é você que é protegido. Olha o que eu estou falando para vocês, muitas vezes, a pessoa, ela está tão preocupada, e ela quer ser abençoada, e ela só olha para ela, e ela diz, não, Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe. Mas Deus deu para você uma chave, que é abençoar outros para você ser abençoado. Deus deu para você uma chave, que é para você semear, que é para você semear, e você vai colher.